Parque Centenário Monte Negro, depois de pedido aí da Rádio Viva, dos ouvintes da Viva 90.7, ele já está sendo, está sendo feita a manutenção, está sendo recuperado. Os trabalhadores terceirizados da Prefeitura Municipal de Monte Negro já estão trabalhando, fazendo aí o corte de grama, a limpeza, e a gente pede agora para a população fazer a parte dela, que é cuidar e preservar este belíssimo parque na cidade de Monte Negro. Sou Michael Oliveira e falei da Unidade Móvel da Rádio Viva 90.7.